PSB, PSB Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados Eu estava inscrito para encaminhar, a excelência ainda observou a minha inscrição Mas eu quero aqui encaminhar dizendo o seguinte O lapso cometido pelo Legislativo para incluir, que excluiu da Constituição o TST É algo que nós estamos reparando com esta PEC Visando, sem sombra de dúvidas, estabelecer, conferir ao TST o mesmo tratamento institucional Que os demais tribunais, inclusive o STJ tem Isso é fundamental, esta alta corte do trabalho, guardiã dos interesses, inclusive da classe trabalhadora Deve merecer desta casa, com esta iniciativa, o tratamento constitucional dado ao próprio STJ As modificações que estão sendo propostas com a alteração do artigo 92 da Constituição Visa incluir o TST nessa estrutura do Judiciário Portanto, é uma medida absolutamente importante Considerando, inclusive, que esta alteração adquire maior relevância Em razão da própria vigência da Lei 13.015, de 21 de julho de 2014 Que prevê o mecanismo do recurso repetitivo perante o Tribunal Superior do Trabalho Cujo entendimento servirá para unificar a interpretação dos tribunais para todos os processos com teses idênticas Portanto, esta é uma medida reparadora Que esta casa adota e não há nenhum aumento de custeio É a justiça que nós estamos fazendo Nós estamos corrigindo um equívoco, um lapso cometido Pela própria Constituição e pelos constituintes originais Portanto, o nosso PSB encaminha o voto sim Portanto, o nosso PSB encaminha o voto sim